Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ah, depois eu quero saber. Olá, você está no Espaço Feminino. Então, hoje, no tema família, nós vamos conversar sobre consumo consciente com a pastora Gisela Xavier, pastora psicóloga, pastor Ronaldo Lucena, minha querida Jussara Queregato. O assunto sobre consumo consciente, ele não, hoje, não vai entrar em uma reflexão sobre, apenas sobre economia, tá? Fica despreocupado. Ai, vamos falar de novo das minhas economias, vou ter que pegar meu caderninho, vou ter que repensar minhas continhas. Nós queremos convidar você para fazer uma outra reflexão sobre o consumo consciente. Nós queremos convidar você a ver qual o papel do dinheiro na sua vida. Como é que você pensa na hora de consumir? Qual é a motivação que te leva a fazer compras, a comprar? E por que muitas vezes que você, quando não pode comprar, você fica frustrada, você fica chateada, e isso tudo acaba movimentando o mal-estar na sua vida como um todo? Eu queria pensar sobre isso, gente. E muito mais, né, que vocês também vão trazendo, vocês estão silenciosos hoje. Esse assunto não é fácil não, pastora. Porque a gente tem que ser mais do que parecer. E a gente, às vezes, por querer parecer mais, ou querer acompanhar a onda, né, e esquece que o Senhor é o dono do olho da prata, e a gente tem que consumir com uma consciência também espiritual a situação. E não indo por uma rota que vai tirar o sono, né, que vai ser laço. Então é um tema muito importante hoje. Muito. E Jesus falou, né, que o homem não, o valor do homem, né, não deve ser medido pelo que ele possui, não é verdade? Isso é sério. Sair desse laço, né, de ser mais do que parecer, ou querer possuir mais do que o outro, querer ter, ter, ter. A Bíblia nos fala, se nós entendemos que a nossa vida se resume apenas ao que está aqui nessa terra, nós somos os mais dos... Miseráveis. Os Miseráveis, porque essa terra, tudo que nela tem, passa. Jossara compra um, vamos lá dizer, vamos supor que você compra um celular daqui a algum tempo, já está planejado que vem um outro modelo que... Aí, amor, o problema é que a gente quer sempre se apresentar para o outro melhor, né? A gente não quer se apresentar como nós somos. Simples, se não dá para comprar, eu não compro. Se der, eu compro. Eu aprendi... Essa serenidade, essa tranquilidade, né? Eu acho que foi até aqui no programa, uma vez, eu assistindo, alguém falou que a gente, quando vai num lugar, e a gente, mulher, né, tem isso, né, sandália, roupa, sapato, bolsa, é, eu posso, eu consigo, depois eu vou dormir em paz, né, porque na hora do impulso, a gente vai, mas na hora, eu já vivi isso. Depois que eu pego o produto, eu falo, por que que eu fiz isso? Tá, bate aquele arrependimento. Você sabe que ia satisfazer e não satisfazer, né? É, e aí fica a gente, fica naquele vazio, né, porque você consumiu, né, possuiu aquilo que você tanto queria, de desejo. Depois que você pega na mão, você fala, não precisava tanto disso, né? Gente, e olha, é, eu já, eu estudei muito sobre marketing e, enfim, e as técnicas de marketing são incríveis, incríveis, tudo para, é, fazer você comprar. Não pensa que aquele perfume naquela loja não é intencional, não pensa que aquele espelho, aquele espelho que você vai se vestir, você sabia que aquele espelho, ele tem uma gradação para afinar a tua silhueta? Você pensa que aquela roupa te deixou magra? Não é, aquele espelho tem uma película que faz uma, que transmite a tua imagem, mas esguia? Olha só, vou comprar ela para casa. Entende? É, exatamente. Um produto, tem 10 mil itens naquela loja, aí tem 3, 5 de promoção, né? Pois é. Para você já levar acoplado lá um monte de outros lá, que você nem precisava, nem muito mais caro. Claramente, claramente. Tudo isso é o quê? É para fazer e criar em você o desejo da compra, para você comprar a ideia do produto. E aí você entra naquela situação. Por exemplo, você vai no supermercado, você pensa que aquela prateleira na altura dos seus olhos, ela é uma prateleira que está ali, aquele produto na altura dos seus olhos, não. Para aquele produto chegar à altura dos seus olhos, aquele, aquela pessoa dona daquele produto, teve que pagar para aquele produto estar ali. Não está no chão, está na altura dos seus olhos. Você acha que você vai no supermercado, tem aquele cheirinho de pão por causa de quê? E a padaria fica lá no final. É. Para você ir cheirando pão, e zoinho, e ainda... Aí você vai no supermercado, você vai andando no supermercado, aí você vai olhando aquela prateleira, e aí você vai olhando aquela prateleira, e aí eu não tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que comprar aquilo, você ia comprar só um pão. Só de lá com um carrinho. Eu vi uma vez uma pesquisa que estava provando que a questão das distâncias, das escadas nos shoppings, né, não são as ideais, não. Claro que não. São absurdamente longas, propositais para você rodar bastante. Você, por exemplo, vai num restaurante, aí o restaurante é self-service. Aí você está lá ouvindo aquela música, tec, 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 aquela batida. Para quê aquilo ali? Para você comer apressadamente e sair rapidinho, porque tem outro que vai ter que ocupar o teu lugar. Então, quanto mais a rotatividade, melhor. Muita gente. Sério, né? São técnicas que a gente... Pauzinho a mais. A gente estuda, quem faz marketing, quem já fez marketing, sabe disso, estuda para a compra. A ideia da venda é assim, vamos criar em você um desejo que você não tenha. Encantar o cliente, né? Não. É isso, é criar um desejo em você que você não tem. Aí ele pergunta para você, você ainda não tem esse carro? Você tem que ter esse carro, como assim? Você não tem esse telefone ainda? Para ficar linda, maravilhosa, parece que o telefone vai te deixar mais linda, mais maravilhosa. Você ainda não comprou esse produto de beleza, que é assim, é tudo. A ideia é gerar uma situação para a compra. Isso é muito sério, gente. Muito sério. E a gente pensa que a gente está tendo autonomia nessas horas e não, né? É bando de marionetes. Mas vamos, eu falei para vocês me segurarem, eu disse para eles. A gente aprende tanto aqui, eu disse para eles, eu disse, olha, segura minha onda. Segura minha onda. Ainda bem que o Patrick está ali. Ainda bem que o Patrick está ali com o Naked Cake, é isso, Patrick? Isso, é um bolo, é um bolo pelado, que significa Naked Cake, e a gente vai fazer um com limão siciliano, recheio de limão siciliano. Super fácil, qualquer um consegue fazer. Patrick, eu te amo. Limão, tudo de bom, né? Maravilhoso. Ai, que bom que você está aqui. Obrigada mesmo. De nada, obrigado a você. Espero que você goste de estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, vamos agora fazer a nossa oração, não é? Porque em Romanos, no capítulo 4, nós que estamos focando numa fé que ela é em Deus, nós vamos ver no versículo 20 que Abraão, ele não duvidou e nem foi incrédulo com relação àquilo que Deus prometeu para ele. Mas ele foi fortalecido em sua fé. Como é que Abraão conseguiu se fortalecer na sua fé? Porque a fé de Abraão estava em alguma coisa? Não. A fé de Abraão só foi capaz de fortalecê-lo porque ela estava depositada no lugar certo, em Deus. A única fé que fortalece a gente é a fé em Deus. É. Essa fé que, mesmo que você esteja diante de uma situação muito difícil, é ela que te anima, ela é vigor, ela é força. Aí as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, como é que você está conseguindo? Como é que você está conseguindo ficar de pé? Como é que você está conseguindo andar? Como é que você está conseguindo caminhar? A fé em Deus te fortalecendo. Ah, mas eu tenho uma fé enorme naquela pessoa. Essa fé vai te enfraquecer. Porque no momento em que essa pessoa falhar com você, você vai se decepcionar. E a decepção é o quê? É enfraquecimento. Ah, mas eu confiava tanto nesse sabonete. Ah, como eu confiava nesse sabonete. Comprei por 100 reais. Sabonetezinho. Não funcionou. Esfreguei, esfreguei, esfreguei e o sabonete não deu certo. Aí o que acontece? Você se enfraquece. Você se debilita. Você começa a olhar para um lado, olhar para o outro e achar que não deve confiar mais em ninguém nem nada. Aí começa a entrar no enfraquecimento, porque a dúvida, ela é uma ferramenta que enfraquece. Aí você começa a se isolar, aí você começa a não querer mais estar perto de situações importantes na sua vida. Por quê? Porque tudo isso, toda essa fé deslocada de Deus e colocada em outras coisas, começa a te enfraquecer. Mas a fé de Abraão, ela só foi fortalecida e fortaleceu Abraão porque ela estava depositada em Deus. Porque Abraão olhou para o corpo dele e viu, ó, esse corpo aqui não tem condição mais de ser pai. Olhou para a esposa e viu assim, poxa, essa Sara, essa Sara é bonitinha, mas ela está vovó. Ah, isso ela está. Olha, essa Sara, essa Sarinha é maneira, mas ela está vovó. Então ela não vai mais poder ter filho. Mas Abraão, ele não olhou para isso apenas. Ele olhou para além disso. Não que ele negasse as circunstâncias, não que ele fingisse. Não que a fé dele fosse burra e ele, não estou vendo problema, não estou vendo problema, não estou vendo problema. Não, 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 já falei isso para você. Ele olhou, constatou, sim, o problema está aqui. Mas eu não vou ficar olhando para o problema e vou ficar me enfraquecendo. Não, ele se fortaleceu olhando para o Senhor, que é maior que aquela circunstância e ele se fortaleceu. Sabe o que vai te fortalecer agora? A tua fé depositada em Deus. Porque essa é honrada. Você crê nisso? Para de colocar a tua certeza, a tua confiança no que não vale a pena. Coloque em Deus, aí vai acontecer, aí vai funcionar. Você ora comigo agora? O texto está aí no vídeo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não duvidamos. Nós não duvidamos e nem somos incrédulos com relação àquilo que tu nos prometeu. A tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado, a cura, a provisão. Nós estamos nos fortalecendo em ti, Senhor, na nossa certeza em ti, Senhor. E por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pela reconciliação familiar. Te agradecemos pela cura, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela certeza do cuidado teu com os nossos filhos. A certeza, Senhor, que tu vai conduzir a nossa vida no caminho certo, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Antes da gente entrar nessa batalha, tu já sabia como ela iria terminar, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor. Porque sempre nos ouve e porque a nossa fé está em ti, no teu amor, na tua provisão, naquilo que tu podes fazer, Senhor. Sabe, mesmo que não aconteça do jeito que a gente quer, a nossa fé está tão em ti, tão em ti, Senhor. Que nós abrimos mão até do nosso querer para sermos surpreendidas pelo teu bom gosto a respeito do nosso pedido. Então se não for do jeito que a gente quer, Senhor, está tudo bem. Vai ser do teu jeito, que é o melhor jeito. Porque nós acreditamos que o teu jeito é o melhor, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Porque até a morte, para quem está em ti, é vida, Jesus. E nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós vamos passar por todas essas situações, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, Senhor. Faz maravilhoso. E nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Confia, acredita no bom gosto do teu Pai. Vai superar todas as suas expectativas. A gente volta já. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, mais, paz de Deus pra mim.